nossa eu tô direto aqui, pronto, destravou, destravou elite, então é mesmo a missão que você fez no modo normal, mas ele é um pouco mais difícil, aí com isso você já consegue juntar os medalhão, aí com o medalhão você já consegue melhorar, aí eu vou mostrar para vocês, espera um pouco, aqui, esse aqui, começo elite assim é fácil, não é tão difícil, deixa eu congelar, vou soltar o veneno no boss, deixa eu usar o primadona, opa, deixa eu matar essa daqui, ainda bem, beleza, conseguimos, três estrelas tá aí eu vou voltar, aí como é que funciona esse negócio, vamos supor que eu quero coletar o medalhão para evoluir o personagem, então você clica aqui no herói, que é esse aqui, esse foi o primeiro que eu fiz, que eu matei aquela hora, esse herói, então você vai clicar aqui no medalhão, você clica aqui, né, então você pode jogar aquela batalha, mas em vez de você ficar jogando assim, o jogo inteiro, você pode clicar no round, e ele já faz automático para você aqui, entendeu, você não precisa jogar tudo de novo, aquele um por um, soltar especial, tal, não precisa mais fazer isso, é só você clicar aqui em cima das batalhas, ele faz automaticamente, entendeu, e ele, nós ganhamos aqui um medalhão, medalhão, você juntando 20 desses medalhão, você consegue o pack, o personagem, aqui ó, por exemplo, aqui ó, eu já tô no cinza, ele pula para 2% melhor a construção, né, no tempo de construção, próximo 4%, depois 8%, depois 20%, entendeu, entendeu, então você tem que ficar fazendo isso e juntar os medalhão, ou medalha, alguma coisa assim, tá, tem essa outra dica aqui, eu também tô passando para vocês, ah, e outra coisa também que eu esqueci de falar, tem heróis, cadê, olha isso aqui, ó, esses heróis aqui, aqui ó, que você também consegue destravar, coletando medalhão, mas você tem que finalizar o, as missão elite, para poder pegar os medalhão, e destravar todos esses heróis gratuitos, então depois eu faço isso com vocês, quando eu tiver bastante pontos desse coração aqui, cadê, esse aqui, entendeu, quando eu tiver bastante eu faço com vocês, um dia só para destravar os heróis gratuitos, o que mais que eu ia fazer, deixa eu agilizar aqui, esse, vou gastar os de 5 minutos, os de 3, o de 1, mais um, beleza, aí, o que mais, eu vou focar no, esse aqui, workshop, uma hora, destravar aqui, destravar aqui o baú, nossa, eu esqueci de fazer um embassi, né, meu Deus, então, deixa eu acelerar aqui também, eu já vou fazer um embassi, cadê, vou usar esse aqui, esse aqui, eu vou gastar um de 5 minutos, outro de 5, aí um de 1 minuto, beleza, aí eu vou fazer o embassi, 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 que era esse aqui, vou fazer o embassi, então, eu consigo proteger, 5 mil de tropas, aliadas, né, aí eu vou pôr, ele consegue proteger mais, eu consigo agora 12 mil, aí próximo, mais 12.500, então, é uma forma de você proteger os seus colegas, de ataques inimigos, não dá pra ocupar mais, tá, aí o próximo, não dá pra fazer também, essas outras construções, tá, o que mais que eu ia fazer? deixa eu destravar aqui, deixa eu destravar aqui, vou pôr isso aqui, 27 minutos, dá pra pular aqui rapidinho também, cadê? um de 5 minutos, o resto é de 3, 1,2,3, 1,2, aí vou esperar mais 20 segundos, e troco aqui, por que que tá demorando, hã? ainda não dá, não dá, não vou gastar, e aí, e as minhas tropas, eles já retornaram? eu tenho que farmar mais ouro, pra melhorar pesquisa, ah meu, esqueci de pegar mais ouro, pronto, vou agora fazer, corre, corre, que esse aqui, 51 minutos, deixa acelerar, vai, vou pegar um de, 15 minutos, um de meia hora, um de 3, de 2, de 1 minuto, vai esperar mais 7 segundos, 5, 4, 3, e os 2, 1, e é, agora vou faltar na lenha, estou evoluindo assim, rapidinho, falta quanto pra pular de herói, uns 9 mil pontos, deixa acelerar, deixa acelerar, 1, 2, 3, 4, o resto, vou usar de 3 minutos, 1, 2, 3, 3, 3, 3, ah, 30 segundos, vou esperar 30 segundos, é, aqui minhas tropas coletando, vai demorar quantos minutos, para coletar 9 mil de ouro, 5 minutos, 5 minutos, será que eu consigo atacar esse aqui, eu vou mover, ataque, ah não, estou sem tropa, espero eles voltarem, eu vou atacar, eu consigo fazer mais construção, agora eu vou fazer mais arroz, vou acelerar, 1 de 5 minutos, e o resto de 3, mais 30 segundos, ae, 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 deixa eu fazer aqui, do embassy, mais um, mais um, mais um, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu atacar aqui o monstro, mas, eu vou trocar esse aqui, pelo, o corvo, soaring through the sky, ae, 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 Vamos ver a batalha aqui, os caras morrendo aqui, todo mundo. Morreu muito rápido, vou fazer o seguinte, deixa eu upar o corvo, vou usar essas comidas aqui para evoluir o corvo. Vou usar mais um, vou usar mais um aqui, vou usar um aqui na prima dona, e os 3 vou gastar aqui para o corvo. Assim ele não vai estar muito para trás. Deixa eu colocar aqui os itens. Não tem lugar mais seguro que o seu sonho. Pesquisa, o que estava fazendo de pesquisa? Pesquisa, pesquisa. Ah, 154. Deixa eu usar um de 15 minutos, mais um de 15 minutos. Mais um de 15 não, vou usar o de 10. Não, também não, vou usar o de 3 minutos. Um, dois. Aê! Eu vou pegar aqui de monstro, mais um. Oh, esse aqui é interessante. Mas deixa eu primeiro fazer esse aqui. Ah, estou sem dinheiro. Espera um pouco. Esse aqui, esse é de quanto? Ah, não dá. Não dá. Pera aí, então eu vou focando na economia. Eu vou mostrar o XP. Ah, não dá, estou sem recurso. Vou pegar esse aqui. Não dá. Caracas, meu. Volto. Aí se dá, uma hora. A new discovery. Yeah. Yeah. Claim. Invite. Não, não vou. Não vou convidar ninguém. Pronto. Deixa eu ver o que eu ganhei aqui. Ganhei um relevant. Evento dos infernos. Embassy, research, tá. O que mais? Não tem mais o que fazer. O que que eu ganhei? Align. Oh, mais um. Que beleza. Boleta. Deixou. Beleza. Beleza. Que que eu vou fazer? Vou focar. Na nossa. Muralha. Uma hora. Tá. Opa, esse aqui, o que que precisa? Ah, tem esse aqui. Preciso fazer de tropa pra pegar mais recursos. Poucos minutos. Ah, 30 e poucos segundos pra voltar minhas tropas. Eu acho que vou atacar. Eu acho que vou atacar. Vamos, 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 vamos. aqui. Beleza. Que que eu ganhei? Que que eu ganhei? 9 mil de recursos. Oh, mais um. Aí level up, que beleza. Vamos ver, fazer aqui a distribuições. opções produção de ouro max load também produção de pedra é tá bom fazer aqui, mandar aqui ajuda que vontade de destravar vou gastar um de 30 minutos um de resto de 5 um de 3 outro de 3 são mais 5 segundos estão evoluindo assim bem bem o jogo 777 porque não aparece construção para fazer porque estou sem recurso vou fazer na enfermaria estou sem recurso vou focar tem que formar uma pedra essa aqui estou com falta então deixa eu pegar aqui um mediones nessa vou focar essas pedras para 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 ela precisa de uns 30 mil de experiência para poder fazer se eu focar aqui acho que eu consigo ficar mais forte do que todo mundo aqui eu estou no 7 os caras mais forte tem o level 11 mas eu consigo bater todos eles rapidinho vamos ver o poder de quem é o mais forte aqui no clã é esse aqui e não esse aqui depois might ranking ranking dos caras mais forte né quase 158 eu estou no ó tem tem quantos aqui tem 76 nego e eu estou no ranking 30 né e qual que é o meu nível de 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 ranking dentro então conforme o ranking maior você consegue ter várias vários privilégios né tipo expulsar alguém contratar alguém então se você for ranking 4 aí é bom você já consegue ter vários privilégios de administrador né da guilda aí eu estou em qual ranking eu estou no ranking 3 é no pé mas eu não tenho muita troca ainda mas ó meu poder já subiu assim bastante se eu ficasse hoje o dia inteiro jogando acho que eu acho que eu chego no líder assim rapidinho mas é lógico que eu não vou fazer isso porque também tem minha conta principal para jogar né vamos lá vamos lá eu vou jogar mais uns 10 minutinhos eu vou parar porque também já não tô aguentando mas eu tenho que ficar jogando novamente assim até que é legal depois quando eu vou ler bastante eu vou pegar essa minha conta secundária eu vou para o meu reino e juntar na guilda então fica essa essa dica então fica essa essa dica eu vou fazer o isso aqui o normal para ir destravando e bom eu vou deixar oi praorar eu vou deixar oi ALL C Vem ao meu lado, meu irmão. Seja perto! Está aí! Eu vou pegar esses três, cadê? Aí eu vou pegar esses... Cadê? Cadê esses três? Eu vou pegar o... O boss. Cadê? 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 Esse é o boss. Eu vou congelar esses dois palhaços. Que fácil. Eu vou usar o primador. Ah, não. Não deu pra usar. Ele está bem. Uma vitória gloriosa. Os caras estão conversando, né? Deixa eu colocar. Ah... 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 Fazer Trampas 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 Então, vamos lá. Vamos lá, deixa o laboratório, ah tá, a transmutar. Mas, a transmutar muito durante o colômetro. Ele libera acelerador e algumas gemas. Vamos lá, vamos lá. Ah, deixa eu trocar ela por coronel. Vamos lá, vamos lá. Opa! Deixa eu congelar esses dois aqui. Deixa eu pegar esses três aqui. Ae! Ae! Deixa eu pegar todos esses aqui. Ah! Quase tava morrendo. Opa! O esponja ali espalhado aqui. Que beleza! Ae! 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 e é leve a pé o que ele tá falando aqui deixa eu ver agora não mas depois agora só ficou no nosso que dá bom presente sim academia foca em casa de monstros e depois em economia e depois em militar não foca em defesa de público para a pesquisa de muralha beleza vamos lá vamos fazer mais um esse aqui será que eu vou conseguir fazer eu vou usar esse aqui para matar de uma vez nossa tá muito forte deixa eu congelar esses palhaços aqui aí eu vou usar esse especial que beleza nossa meu level up tá beleza eu só tenho mais um para fazer de mando campanha então vamos vamos usar isso aqui ah e outra coisa que eu ia até falar com vocês eu já vou já vou mostrar para um pouco para um pouco é tenta você destravar o trapaceiro que é o trickster você tem que focar naquele herói para você evoluir muito rápido eu já vou mostrar aqui para você espera um pouco opa um o 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 então a primeira coisa que você tem que fazer de herói foca em destrava o trapaceiro que é o trickster né então hoje eu não vou conseguir porque não tenho mais esse coraçãozinho aqui pra pra fazer né que esse herói aqui então esse esse aqui deixa de chapéu por que porque aquele trickster ele melhora em construção deixa eu ver aqui ó cadê trapaceiro ele melhora o research speed né velocidade de pesquisa é lógico no no nível máximo em 25% que meu isso aqui é uma grande melhoria entendeu é lógico que no começo é um porcento depois é dois porcento depois cinco 10 e depois 25% né mas foca nesse herói que você vai melhorar assim muito rápido a evolução do jogo então isso é um grande diferencial tá ah caracas quantos minutos pra voltar ah um minuto ele voltando eu vou atacar esse aqui atacando isso aqui vou fazer a construção e depois acho que vou dar uma finalizada na gameplay aí depois vou deixar fazendo o castelo e vou finalizar a game play que tá bem longa eu vou ter que editar o vídeo também é lógico que eu não vou fazer um vídeo assim de de duas três horas vou dar uma fragmentada e colocar em várias partes pra vocês ficarem fácil de de entender vamos acelerar esse negócio vai não nesse aqui não é a construção não tropas construção então vou usar um de 30 minutos um de 30 minutos um de 30 minutos um de 3 minutos e um de 1 minuto essa espera mais 5 segundos ele vai ele vai upar yeah tá o que mais que eu ia focar ih ferrou vou dar uma cortada no vídeo então aguarde os próximos episódios deixa aí seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal valeu e aí